Música Salve salve rapaziada, é a Lords Game aqui na área Trazendo um videozinho pequenininho e rápido Para pessoas que tem quedas constantes de NFC Bem galera, o que muito se esquece é de ativar Fugura Como ativar? Não vai aparecer para mim porque eu já ativei tudinho Mas além de ativar aqui, uma por uma Você tem que vir aqui Adicionar um ou dois Não vai pegar porque o meu já está ativado Mas como você vê, contabilizou um dia Ou seja, durante um dia você não vai mais se preocupar com Honra, Fugura Beleza? Feche tudo isso aqui Tudo direitinho, ativou, de boa Você pode ver que fica durante quatro dias Ou seja, faz três dias que eu ativei esse negócio E não estou preciso me preocupando em entrar aqui e estar reativando Porque isso aqui é a garantia Isso serve tanto no servidor Titan Quanto no servidor Betel Beleza? E mais uma coisa, as novidades Servidor Betel Temos aqui Fusão Outros O Épico e o Sete de Gelo O Sete de Gelo que já tinha E Épico Tatuzador Por 500 Pedaço da Fragmento do Tatuzador Como é que pega isso? Simples, fácil e rápido Então eu vim aqui Na Arena Isso no Betel, tá galera? Iniciar Vamos ver se eu encontro alguém aqui Vamos esperar um pouquinho Lembrando, galera, que eu vou fazer vídeo todos os dias Certo? Mas provável o vídeo vai estar saindo lá para as 6 horas da tarde Ou de manhãzinha Vai depender do horário que eu for gravar Se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal Compartilhar o vídeo com seus amigos E Deixar o like Que é muito importante Errou Até agora ninguém Aceitou o duelo, né? Vamos esperar mais um pouquinho Até ver se alguém vai Duelar Vou cancelar aqui Vou vir por aqui Mais fácil Vamos ver Vamos esperar um pouquinho, galera Opa! Opa! Nosso querido O canimal Não sei pronunciar seu nome Será que ele está off? Então Infelizmente Chuva para você Isso se eu acertar Desculpa aí os gritos de fundo Ah, sim, mata Falir Falir Enfim Enfim, galera Só vindo os PVP Vamos ver se vai vir para mim aqui Não, não veio Não, não veio Veio É, Fugura Mas está dropando na arena Beleza? Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até agora Não se esqueça de se inscrever Deixar o like E compartilhar Ah, galera Se você for do servidor Betel A guilda X-Force Knight É a minha Está recrutando, viu? E agora estamos com 13 pessoas A do Titã já está ful Falou Valeu E ful E agora estamos com 13 pessoas Falou Eu O Música E aí Amém